No início acontece o previsto. 30 mil palmeirenses colorem o Parque Antártica de Verde e Branco. E nem esperam o início do jogo para começar a festa. Depois do foguetório, o Palmeiras faz também o esperado. Parte para cima do cruzeiro. E com 5 minutos, abre o placar. E Jauminha toca bonito para Rivaldo, que vai na linha de fundo e cruza. Luizão só desvia de Dida. 1 a 0. O gol incendeia a torcida, mas o cruzeiro trata de apagar o fogo palmeirense. Palinha limpa o lance e bate errado. O empate vem depois de um escanteio. Palinha se atrapalha, mas Amaral consegue ser pior. Roberto Gaúcho aproveita e fuzila Veloso. Tudo igual, 1 a 1. Assustado, o Palmeiras reage, mas esbarra naquilo que não previa. Um goleiro Dida inspiradíssimo. De Jauminha fica na cara do gol, mas Dida salva. Luizão dá de voleio, mas Dida salva. O ponto alto da pressão acontece nesse lance. Acompanhe. Fabinho evita o gol de Luizão. Reinaldo completa, mas Dida salva. Veloso também tem seu momento de herói, quando Palinha tenta fazer um golaço. Mas Veloso termina como vilão. Ele não segura o cruzamento de Roberto Gaúcho. E Marcelo, esperto, aproveita. É o gol da vitória. O gol do título. E tudo que era verde, vira azul. O Cruzeiro está de parabéns, porque venceu a equipe considerada a melhor do Brasil. Então, agora quem é, é o Cruzeiro. E vem a medalha olímpica agora, né Dida? Trabalhar agora para as Olimpíadas, se Deus quiser, trazer a medalha. A gente veio para cá, todo mundo falando que o Palmeiras já era campeão. E com muita humildade a gente conseguiu o título. Acho que está de parabéns todo o grupo. Foi a segunda vez que o Cruzeiro conquistou a Copa do Brasil. O time veneiro já tinha conseguido o título em 93. E agora adquiriu o direito de participar no ano que vem da Libertadores da América. Os cruzeirenses comemoram o impasse. Já alguns torcedores do Palmeiras perdem a esportiva. Este torcedor tenta agredir um jornalista. E não atende nem o apelo da filha. O mau exemplo do pai é seguido por outros torcedores que, claro, não querem ser filmados. Por isso, agridem também um cinegrafista. O que é que você está filmando, velho? Já no vestiário do Palmeiras não havia revolta. Só tristeza. O Palmeiras perdeu no todo. E a atribuição maior do percentual pertence a mim. 70% da derrota pertence a mim, porque quem escala sou eu. Da mesma forma que eu já venci, já ganhei, hoje eu perdi. Mas eu já provei na minha carreira e aqui dentro do clube que eu não sou um perdedor. É o campeão! 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 É o campeão!